Bom galera, Cacá, Bola Mara aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Rockshake E galera, nesse vídeo aqui estamos para gravar um 4v4 casual online É, a gente vai tentar dominar o 4v4 aqui, squad fechadinho de 4 pessoas Eu acho que eu nunca gravei um vídeo aqui para o canal nesse modo Eu já gravei casual de 1v1, de 2v2, 3v3, mas 4v4 nunca E vai ser a primeira vez, e a gente já vai ter um desafio aqui E tentar achar a partida, porque vai ser complicado Então eu já vou botar aqui para procurar, enquanto eu faço a introdução, sabe como é Esse vídeo na verdade seria um mapa do Rockshop, só que o Rockshake não está funcionando Então a gente tem que esperar esse atualizado e tudo mais Mas, bom, a gente vai aqui improvisar, não improviso mesmo E eu tenho certeza que vai ser uma partida muito legal E se você achar a partida, coisa que deve demorar aí algumas horas Então assim que achar, a gente volta aqui com o vídeo para jogar Mas, galera, não se esqueça de like, de se inscrever E também vocês podem comprar aí E se jogarem lá na loja logo Usando o código KBM, vocês ganham esse preço de desconto Além de ajudar aí bastante o canal Então, bora aí para o vídeo Oh, yeah! E aí, galera, casual 4v4 Olha isso, que loucura Uh, os catons com a gente também E a gente é um servidor dos Estados Unidos, é Porque eu acho que nem tem servidor disso aqui na América do Sul Não acha a partida nunca, velho Literalmente Ficou mal tempo procurando a chave Então, o jeito é jogar com um pinguizinho alto do mundo Vamos ganhar desses carinhas aí que tem um clube, mano Os caras, ó Olha os caras fazendo, ó Os caras vão fazer team play de quatro carinhas aí, ó Meu Deus Eu tomo o primeiro Aí O cara levantou ali O outro foi lá Jogou em cima da travessão Tentou dunkar, não conseguiu E o terceiro cara só jogou no cantinho Não tem o que fazer isso aí, hein, rapaziada Confio Ó Boa, Jaime E até assistência Que o time não vai na team play, não Ó Quase conseguir roubar ali O time vai no individual mesmo Os caras estão de Mudcat, Artemis Um tá de Octane Só os caras bizarros Tô de Nibus, inclusive Hum, quase Quando foi a última vez que vocês jogaram 4v4? 151 2016 Meu, acho que a última vez que eu joguei 4v4 Eu jogava muito Era quando eu tava começando a jogar Rocket League Então Literalmente, faz muito tempo Foi por lá pra 2016 também Essa época todo mundo jogava 4v4 Será que você nunca jogou? Não, eu só joguei uma vez que foi no Netsbots Uma só Eu me lembro até hoje Que eu busquei sem querer Uma Depois eu não me lembro mais de nenhuma Eu só joguei uma Faz anos que eu não entro nesse modo É um modo normal Só um modo que é tipo Oito pessoas É loucura É mais ocorre quando você joga Com um jeito que você não conhece Interalmente no seu time E é difícil encostar na bola É, bem difícil Agora que eu lembrei É modo de Ball Chaser Isso Oi? Agora que eu me lembrei Privada já joguei muito 4v4 Tipo em live Ah não Isso aí Isso aí era direto Não conta Ah, então foi Acho que nunca Nunca, juro Eu tô falando tipo 4v4 online Assim ou não Esse daqui é o modo raiz Isso aí Eu me lembrei nunca Nossa Você tem que tirar aqui dos caras Não, aqui pra você fazer gol Mano, é até difícil Porque você vai É... Tentar chutar Tem 4 caras no gol Ah, tem até difícil É difícil Aqui também pra onde você anda Você bate no oponente A boa canção de você O boost aqui é uma coisa meio difícil O boost é raro aqui Ai Imagina se os campeonatos Ok, Chig fossem Times de 4v4 Isso é bizarro Ah, Chig deu um Campeonatinho de 4v4 Só pra brincar dele Fazer um toquezinho maionese Ah, não Ah, não Meu Deus Boa, Jaime Boa, Jaime Consegui bloquear aqui Eu tô indo Eu tô indo Hum, fui bloqueado Olha lá, Juninho Linda, Juninho O cara defendeu, mano Ele passou de 2x Tinha o terceiro Aí no quarto Tá ali atrás Só se caso Pode garantir Ih, eu fiz um toque Eu acho Tirei Boa, Juninho Acho que eu sim Hum, não consegui Volta, galera Volta, galera Escapa, pegadão, mano Balthaser Todo mundo Em cima da bola Ih, rapaz Ih, rapaz Põe os 3 agora, mano Boa, Maionese Sem boost Vai, Maionese Vai Eu tô chegando com o boost Boa, Ben Bela Linda Caraca, eu fiquei sem boost ali no final Tava só chegando lá atrás Seu Juninho Colados Vou pegar o boostzinho aqui Meu Deus Meu Deus Tá um pouquinho largado O que é isso, gente? Pra onde eu ando batem aí? Carrinho bate-bate Isso aqui É Quer fazer meu golzinho ainda, hein? Vamos lá Hum, bola não veio para o meio Eu pensei que a gente ia estar tomando uma surra, mano Dos caras Nossa, Jaime Ai Agora a gente tomou E quase que o Jaime defendeu de novo Cara, eu não posso falar essas coisas Sempre que eu falo isso A gente toma gol Impressionante Já fez uma defesa ali Eu não consegui nem pensar naquela defesa Por causa do Do ping Acabei defendendo ali Vai lá, Juninho Nossa Relaxa Nossa Quero boost É, eu perdi o boost Eu vou sem boost mesmo Meu Deus Tem que passar dos quatro Não vou jogar bola nunca para o meio Nesse modo Oi Boa, Juninho Boa Tirei Vai bolinha, vai bolinha Atiraram Vai maionese Tote Levantei A gente consegue pegar Todo mundo sem boost Deixa cair Overtime Ô, Juninho Eu estou indo para a direita Tá Nossa Minha bola aqui Nossa O ping também não ajuda muito Né Ajuda sim Tirei Ih, sobrou Opa Opa Ah, não foi Mãe Hum Nossa Nossa Vê se eu ia fazer mó bolão Agora sem querer Ali Nossa, me chutaram Tirei a bola sem querer Vai, Jaime Linda Aí Deixa eu chutar de novo Opa, desculpa Relaxa Acontece Deixa Não Não Boa Boa Maionese Partida é Essa aqui A partida não acaba nunca Overtime Isso aqui é modo de pro player Só pro player Melhor Só pro batata Eu sou um deles Então Gente, eu quero um boost de 100 É o nosso sonho Nossa, o cara vem me bampar Caraca, eu saio do boost e ele não nasceu Boa, galera Vem bolinha, vem bolinha Eles erraram Deixa, deixa, deixa O cara tirou bem Push, 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 push Não, o cara roubou o boost Boa Nossa, mano Tem que tirar O cara vai pegar Nós três do canto Ih, tô no meio Hum, desculpa Nossa Relaxa, relaxa Te atrapalhei também Esse modo é muito engraçado Acho que eu atrapalhei o Jaime agora Esse modo aqui não saigou, vai Só porque eu falei isso Vai sair um agora Ai, meu Deus Tirei Hum, errei em seguida Fodei Hum, Jaime Meia Joguei pra eles Nossa, veio na minha direção Ai, ai Boa, Jaime Boa, Jaime Subi Meu Deus Ó, a parte já tá tensa, mano Tá todo mundo afobado Ai, ai Ó, vamos deixar esse curve Esse curve fazer head trick não, hein Meu Deus Meu Deus Não GG Cara Eu não achava boost de jeito nenhum, mano Nesse final Eu tava tentando coletar os pads Senão eu tinha ficado no gol mesmo sem boost Mas isso Não conseguia É muito difícil, velho GG Que parte, né Perdeu, mas foi por pouco, mano 3x2 Vertei Meio de 3 minutos e pouco Bora aí pra mais uma partida Só vamos, hein, galera Ó Ih, rapaz CR boost A gente teve uma vez sem querer Vai lá, Juninho Tô até de ok Nessa partida, mano Que agora Vamos ver se A gente consegue aqui Tem rasteiro, mano O negócio é ficar pegando boost E não deixar eles pegarem Quase eu faço um golaço, velho Meu Deus Mano, o negócio é ficar Sendo pau-teaser Não doente Só ruxar, só ruxar Boa, cacapinha Sobrando no meio Bela, Jaime Quem levantou ali? Ah, foi o Jaime que levantou primeiro Fez a mesma atipula aí bonita O Junior atrás ali Bela, galera 1x0 Só vamos A gente que está na frente A gente que está na frente Tem o buchezinho já Nossa Boa, Jaime Vai, Juninho Ah, estou muito largado Passei por cima do cara E... Por cima do boost E o cara pegou o boost Aham Olha os caras ainda fazem T-play Bela, deixa Agora não deixa mais não Porque eu não peguei o boost ali Então... Fui no bolso Meu Deus, cara O que aconteceu ali? Eu bati na bola Parece que ela ficou Entre eu e a travessão Acho que me bateu com... Com a parte de baixo do carro É, pode ser também Ah, tiraram Opa Tem que ter tirado Ó, está aí, maionese Eita, pega Desculpa, Jaime Você segurou o cara Eu vi Vem filmar isso aqui, Kaka Você está segurando ele até agora? Estou Fica um 3x3 enquanto isso Bora lá, gente É, bora Deixa eu acabar com o casal Que eu estou com ciúme Ah, ô Boa, boa Entrou Tinha ninguém no gol, mano 2x0 4 caras E tinha 1 cara lá no gol Basicamente 3x3 Ah, é Eu fui no boost do Jaime Sem querer Boa, gente Opa Veio para o meio Uh Quase eu peguei Esse cara não tira Não só ia fazer um gol Você vai conseguir Vai lá, Juninho Vai, Jaime Estou no meio Opa Fui Opa Maionese Você tirou o gol do Jaime, mano Meu Deus, mano Agora eu vou tirar o gol de vocês Não, que isso Não, não O meu não Não, eu vou te dar Tira do Maionese Eu vou te dar um gol de presente Eu não tenho nada a ver com isso daí Eu também não Jaime, te dou um item Ai, não consegui, cara Eu estava sendo muito bampado Sorry, Jaime Manu, que ela me levou para o canto e começou a me chutar A gente perdeu, você já sabe a gente quem é a culpa Só para avisar, hein Ih Não, não sei nada Vamos lá, gente Ó, a bola sobrou no pé do cara Sorry Meu Deus, muito bump Sim, boost Fala, Jaime Nossa, eu pensei que o cara ia pegar agora Eu já estava até voltando Nossa, a bola vem para trás de novo Ai, então Os caras iam fazer, eu acho, mano Os caras tacaram ali Igual louco na bola Uuuu Uuuu Foi Bela jogada, galera Vamos jogar Juninho Vamos começar com o Maionese Juninho Juninho está triste Que eles não conseguiram marcar o monta agora Mas deu assistência, pô Consegui Eu consegui, pô Ah, conseguiu? No primeiro jogo Ah, é verdade Eu consegui também É um jogo Foi desumilt Queria andar uma brincada ali Foi mal Só eu que não tinha feito Eu fiz nessa Então, galera Eu trolei isso Eu estava no meio do flick A bola veio na minha frente, olha Meu, tinha alguém do time adversário Me segurando aí Não era o Artemis Não sei, eu não vi o carro Era eu Nossa, que chute O cara é bom E um pouquinho o Ball Chaser também Sai bola Vai, fica os quatro dentro do gol aqui Não, não Não dá certo isso aí não Vai pra mim Não dá nada certo isso A primeira bola que vem Todo mundo já é bumpado Tipo, junto Desculpa Relaxa Juninho, boa Ui Pode entrar Agora sim Puxo Minha Agora Agora Tiraram Caraca Não vamos tomar empate Pelo amor de Deus Boa, Juninho Passou bem Ai, rapaz Bota no meio Ai, acabou meu Caraca Eu peguei o bruxo do cara Ele veio atrás de mim Eu explodir Sério? Aham Ele pegou os bruxos pequenininhos E veio atrás de mim Faz parte Segurava os últimos segundos Vai Vocês conseguem Eu chego lá na frente Vamos Ainda dá pra fazer Meu sonho Meu sonho Boa, Juninho Passou para eu no meio Ali Nice Demais Todo mundo fez um gol Menos eu 56 pontos Ah, não Ah, mas você jogou muito também Todo mundo jogou bem Meu gol Não chegou nada Carpe Você jogou mesmo Você poderia ter Feito aquele gol Se você não tivesse tirado Você poderia ter roubado Do Jaime É, vai Mas você me roubou Mas, bom Galera Espero que vocês tenham gostado 4v4 é muito louco mesmo Muito obrigado a todos Galera Valeu Falei Fui É Nice Oh Yeah